Sucutolo, o posto administrativo da Guia, município de Baucau, já que o Sucu Haikoni, Sucu Osohuna, não afalou que a exigência relaciona com a condição de estrada em B.A. durante o tempo de descanso, mas se dá o que é a reabilitação. E há tempo que a condição de estrada dificulta a comunidade, o movimento que faz ser o produto e o mercado, incluindo os estudantes de S.R.A.M.O.S. na B.A.L.A. ou na escola. Também a juventude Sucu Haikoni, o Sucu Ministério de Obras Públicas, atuaria a ser a estrada, ter promessas de políticos, atuaria a campanha eleitoral. Porta-voz da comunidade Sucu Haikoni, Matheus Barbosa Pinto, exigimos a instituição de gestão de equipamentos, atuaria a intervenção imediatamente, a condição de estrada, atuaria a estragos, atuaria a comunidade de Fulankotuk, e o fim da unidade de estrada. E há tempo que a condição de estrada, afetamos pelar estudantes de S.R.A.M.O.S. na B.A.L.A.M.O.S. na B.A.M.O.S., tambem os estudantes de S.R.A.M.O.S. na B.A.M.O.S. na B.A.M.O.S. A Comunidade Sul com Haikoni, Abilho Pereira Barbosa, Russo Veterano, Sira, Atulabele, Halo, Impedimento, Baingira e a Companhia Balun, Hacaragba, Halo, Desenvolvimento e Suco, Hirakne. A Comunidade Sul com 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 a A UFAD toda a gente tem no lugar em casa. A gente se reuniu no lugar e a gente não tem acesso para a Rua. Até que a internet de internet podem passar. E a gente não tem contactos para passar. A gente não sabe como se fosse independente. Como os veterans estão sem dinheiro, os caros que estão em casa, e os caros que estão sem dinheiro. Comunidade Ihasuku Tolune Comunidade Ihasuku Tolune